Fala, galera! Vamos aí agora com uma questão por minuto, resolvendo a questão da E.A. Uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia d'água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura de não sei quantos sobre pi centímetros do tubo. A caixa é cúbica e eu tenho o cilindro. Então, o volume do cilindro vai ser igual ao volume do cubo. É dessa forma. O que é volume do cilindro? Pi vezes raio ao quadrado vezes a altura. E o que é volume do cubo? Aresta ao cubo. Substituindo, pi vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura que eu quero, é igual a 10 ao cubo. O que eu tenho do outro lado? H igual a mil, que recebe dividindo 25 pi. Mil dividido para 25 é 40. 40 sobre pi centímetros. 40 é a resposta. Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!